Você sabia que um ingrediente simples pode fazer uma grande diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária? Descubra os segredos desse super grão que nós vamos falar hoje. Como anda o seu café da manhã? Você está na correria, você não consegue tomar café direito, está faltando nutrientes, você se sente cansado, então eu tenho a solução. Então pessoal, dando continuidade a nossa maratona de café da manhã saudável, hoje nós vamos ter uma outra receita super rápida, fácil, que você vai adorar fazer. Mas antes vamos falar sobre o ingrediente principal do nosso vídeo hoje. Hoje nós vamos falar sobre a aveia. Aveia é um dos cereais mais populares e universais utilizados em alimentação do mundo. Por quê? Por suas vitaminas, seus nutrientes e por ser muito versátil. A aveia é um cereal conhecido por sua alta quantidade de fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes. Ela é composta por carboidratos complexos, fibras solúveis e insolúveis, proteínas, vitaminas do complexo B, minerais como ferro, fósforo, magnésio, manganês e zinco. Entre os diversos benefícios da aveia podemos citar o controle do colesterol, controle da glicemia, digestão saudável, maior sensação de saciedade, além de ser uma ótima fonte de nutrientes para o nosso corpo. A aveia pode ser consumida em forma de flocos, farinha ou farelo de aveia. Em relação aos horários que você deve consumir a aveia, então ela não teria contra indicações se você pode consumir ela durante o dia todo, mas no café da manhã seria uma ótima ideia para você iniciar o consumo da aveia, porque ela vai te manter mais saciado ao longo do dia, te ajudando a guardar também a próxima refeição. A aveia geralmente é segura para a maioria das pessoas, incluindo crianças e idosos, porém algumas pessoas podem ter intolerância ao glúten, então essas pessoas quiserem ingerir aveia, ela existe a opção de aveia sem glúten. Em resumo, você pode colocar a aveia em diversas receitas em qualquer horário do dia e você vai estar se sentindo mais saciado, vai estar ingerindo fibras, nutrientes e outros tipos de vitamina que o seu corpo precisa. E nós vamos fazer agora uma receitinha super rápida para você começar a colocar aveia no seu café da manhã. Vem comigo! Então pessoal, para iniciar nossa receita, vamos começar colocando um ovo, uma colher de sopa de tapioca, uma colher de sopa de aveia e sal a gosto. Agora a gente vai mexer muito bem para ficar bem cremosinho em forma de uma panquequinha. Vamos untar uma frigideira antiaderente, aquecê-la e derramar o nosso preparo já na frigideira aquecida. Enquanto isso, eu coloquei no fogo, tá? Em fogo baixinho e agora está pronto. Agora é só virar quando estiver pronto de um lado, mais ou menos um minuto deu. Vocês viram que eu piquei um queijinho ali para temperar. Aqui eu vou colocar o queijinho picado, tá pessoal? Isso é a gosto. Um orégano. Eu aproveitei enquanto a tapioca estava quentinha e já dobrei. Deixei aquecer um pouquinho de um lado, depois eu virei, deixei aquecer mais um pouquinho do outro lado. Está pronta a nossa crepioca de aveia. É muito simples, que eu coloquei um pouco mais de orégano porque eu adoro. Fica uma delícia e super nutritivo, justamente por causa da aveia que a gente acabou de comentar. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Pessoal, experimente e depois me diga o que vocês acharam. Não perca as próximas receitas. Então hoje nós aprendemos que a aveia é indispensável na nossa alimentação. Seja no café da manhã, no almoço, no lanchinho da tarde ou no jantar. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que nesse ponto do vídeo você já tenha deixado seu like. Se não deixou, está na hora. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se você quiser ajudar o canal a crescer, se você gostou do nosso conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!